A equipe de documentaristas da NBR acompanhou a preparação e a participação da etnia brasileira Rick Batza na primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. O primeiro capítulo do documentário você acompanha hoje às 10 da noite aqui na NBR. No episódio você vai conferir a preparação da Índia Luciana e do time de futebol feminino. Além do episódio de hoje, também foram produzidos outros dois, os flecheiros que vai ao ar na terça dia 24 e o canoeiro que será exibido no dia 31 de maio sempre às 10 horas da noite aqui na TV do Governo Federal.